Olá pessoal, tudo bem? Voltando com o nosso curso de Python, criando aí um sistema, ou seja, refazendo o sistema, né? E o primeiro do canal que saiu, vamos aí continuar com o nosso projeto. O último vídeo, a gente parou aqui, né? Deixa eu só inicializar aqui o nosso relógio aqui, então vamos tocar aqui, vamos ver como fica aí. A gente criou a nossa interface gráfica aqui, né? A gente já criou aqui os botões da nossa calculadora, aqui os botões aqui, total, recibo, limpar, sair, aqui a área onde vai ficar o nosso recibo, aqui os bolos aqui, né? Bebidas, ainda a gente vai trabalhar as funções aqui para marcar e desmarcar, aqui as caixas, isso aí, tá pronto aí. Vamos trabalhar agora com o back-end, tá pessoal? Vamos aqui, dentro da nossa pasta, tá pessoal? Da pasta raiz, tá? E vamos criar, eu já vou pegar aqui, ó, o notepad, eu sempre gosto aqui, já de começar por aqui, não abrir novo arquivo aí, nada, tá? Então já vou salvar este arquivo aqui, tá? Vamos aqui em save as, tá? E vamos salvar este arquivo lá dentro da pasta, tá? Então vamos embora lá. Já naveguei aqui até o local onde eu quero salvar, observe o caminho aqui que é bem grande, então eu fui aí até chegar lá. Então vamos aí, dentro da pasta raiz, aonde a gente criou o nosso primeiro, o primeiro arquivo, que é o do sol do interface gráfica, vamos agora salvar este arquivo com o nome, vai ser os nossos métodos, onde é que a gente vai criar os nossos módulos, tá? O back-end vai ficar tudo aí, então eu vou colocar assim, ó, methods, tá? Salva com este nome aí, ou outro nome que queira, tá? Só presta atenção nele aí, que a gente vai precisar desse nome depois, tá? .pioi, não esqueça disso também, tá pessoal? Pronto, salva aí. Então, este arquivo aqui já é um arquivo Python, tá? Beleza, já com ele aberto aqui, vamos aí, então, trabalhar. Pessoal, eu já fiz no bloco de notas, porque o projeto é grande aí, ou seja, é muita coisa que tem que fazer, então eu já adiantei aí, tá? Então eu acho que vai ficar melhor, não tem necessidade de a gente perder tempo aí, digitando uma coisa que já foi feita e tem muita coisa aí para ser digitada, tá? Então, neste arquivo, temos que importar aqui o gui as a gui, tá? Lembra ali do nosso outro arquivo, que a gente deu o nome de gui, tá? Então tem que passar ele aqui, importa o sys, importa aqui o random, tá? Importa o t5, eu quero do t5 o quê? MessageBoxSmb, que é uma variável, tá? Depois disto aí, vamos aqui pegar as nossas Entry. As Entrys tem, quando a gente abrir o nosso sistema, a gente quer que elas estejam todas limpas para a gente digitar o que a gente quer ali dentro, a quantidade de um produto e de outro, certo? Então vamos pegar aqui, vou dar aqui um CTRL V e já vou digitar aqui, ou seja, vou pôr aí o que já está pronto. Então aqui a gente está, o quê, pessoal? A gente está limpando as nossas caixas de texto, lembra lá? Tá? Igual o café, depois vem o expresso, eu coloquei lá, eu acho que café 1, café 2, 3, porque eu não sei. Mas aqui são as nossas variáveis, tá? Então elas têm que ser limpas aqui, ó. And, que é o campo todo, eu quero zero, tá? Limpo. Então a gente cria uma main def aqui e coloca tudo aqui. Esse G aqui, pessoal, é ponto o quê? A nossa variável, porque a gente está dentro de outro arquivo agora, tá? Então, limpa todas as caixas, tá? As listbox também, lá embaixo, a do táxi, o subtotal e tudo mais. E aqui é para deixar elas desabilitadas, tá? Então inicia o sistema com elas desabilitadas, tá? Então, para todas aqui também, certo, pessoal? Então, tá aí bacana aí. Depois aqui é o quê? É o nosso listbox lá do recibo, tá? Ele também tem que ser limpo, tá? E aqui no cabeçalho, eu quero que sempre apareça aqui, ó. Curso, programação, restaurante, tá? Ou qualquer coisa que você queira aí, tá bem? Este aqui é o do nosso cabeçalho, o cabeçalho do nosso recibo, tá? E depois eu faço um main loop aqui, que é fechando aqui, tá? Então, tá bacana aí. Vamos aqui continuar. Vou dar espaço. Criando-se a função limpar. Vamos pôr aqui. Deixa eu só identar o código aqui. Criamos a função aqui, então, para limpar. Tá? Aqui, função, eu sempre uso isso aqui. Então, primeiro faz a mensagem. Deseja realmente limpar, tá? Limpar todos os nossos campos. Aqui, a nossa mensagem, a nossa variável, tá, pessoal? Não vou ficar comentando isso aí, porque a gente já sabe de tudo isto, tá? Então, if m mensagem, que é a nossa variável, foi igual a 1, tá? Então, ele vai inserir aí os valores. Agora, depois disto aí, quando a gente limpa aqui os nossos campos, tá? Que ele desabilita lá as caixas de texto, eu sempre quero que elas sejam limpas e retorna o valor 0 para nós lá. Então, ela fica com aquela sombra do 0 ali, tá? Quando eu clicar no checkbox, ela vai ativar e vai zerar aqui. Ou seja, vai limpar tudo para a gente digitar a quantidade que a gente queira. Depois que a gente efetuou a venda, ela vai desativar e vai ficar com o valor 0, tá? Depois aqui, são as configurações. Ela tem que voltar desativada, tá? Tá aqui. Então, ela desativa e põe o valor 0 para a gente, tá? Depois disto aí, pessoal, foi criado algumas variáveis para receber estes valores aí, tá? Então, o que acontece aqui? Essas variáveis, eu coloquei var1, var2, var3 e até o 18. Isto aqui é para receber os valores das nossas entries, tá? Então, aqui ela sempre vai inicializar o sistema com valor 0, que elas não podem ter valor nenhum, tá? E depois aqui, a gente também tem que limpar a nossa listbox, que é lá do cabeçalho do nosso recibo, tá? Que ela em si e aqui é o título dela, tá? Depois disto aí, podemos inserir o else, né? Porque caso contrário, tá? Eu não queiro, então vai acontecer o quê? Não vai apagar nada. Isso é simplesmente se eu quiser limpar tudo, tá, pessoal? Então, o nosso if, ele tá aqui. Então, vamos pôr aqui na indentação correta. Eu vou dar um ctrl v aqui e ele vai vir mais ou menos aqui, tá? Isso tá aí, bacana. Então, else, ele vai cancelar aí. Alerta cancelado, tá? Depois cria-se a função, tá? Vamos criar a função do total, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, total, tá? Então, def total. Sempre aqui variáveis, tá, pessoal? Eu já cansei de falar isso aí. Coloca nome como queira. Então, todos são ints, tá? Porque ali inteiro, né? Valor inteiro, não é extenso e nada. Então, se passa aqui o valor de cada item que foi digitado, tá? Então, lá tem entre.get o valor que foi digitado, tá? Então, cada variável dessa vai receber o valor que foi digitado no nosso campo, tá? Então, tá pra todos aí. Depois disto aí, a gente pode incluir aqui o imposto e blá, blá, blá. Então, podemos fazer desta maneira. Vou aqui rolar aqui pra ficar bom pra vocês acompanharem. E vamos aqui, então. Aqui, pessoal, coloca qualquer preço que queira, tá? Aqui são as bebidas, tá? Então, cada bebida eu atribuí aqui um valor, tá? Igual lá, T, Expresso, Ais. Aí eu coloquei aqui o valor de cada um, tá? Depois, África, blá, 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 blá. O valor de cada um, tá? Depois aqui, aqui. Isso aqui é simplesmente o valor de cada bebida, tá, pessoal? Depois se inclui aqui o valor do imposto, tá? São variáveis, tá, pessoal? E depois você inclui aí o trabalho extra, tá? Então, eu pus aqui o tax 2.8, que é o imposto. E aqui um extra aqui, que é serviço extra. Então, 1.0, tá? Aí vocês fazem conforme é o gosto de vocês aí e o valor aí que deve ser cobrado, tá? Então, as variáveis aqui estão recebendo nossos valores. Depois disto aqui, vamos aqui atribuir também os valores para fazer a multiplicação de cada item, tá? Então, observe aqui, pessoal, que temos lá, T, Expresso e blá, blá, blá. Aqui são criadas as variáveis, tá? Eu fiz desta forma assim. E coloco aqui, latê vezes 1, tá? Agora, da onde está vindo este valor aqui? Aqui, ó, drinks e cakes, tá? Então, os drinks, ó, aqui LL, LL vai receber o latê vezes 1. Então, o E, E, E aqui vai receber o quê? O Expresso vezes E, tá? E aí vai atribuindo aí as variáveis, tá? Aqui é do bolo, tá? Então, tá aí perfeito aí, bacana. Depois que fez a multiplicação de cada item, recebendo aqui as variáveis, podemos fazer o nosso comprovante. Como façamos isso aí? É só multiplicar tudo aqui, tá, pessoal? Porque aqui já está a nossa multiplicação em cada variável, tá? Essa daqui está recebendo de todas as bebidas e essa aqui de todos os bolos, certo? Então, contra o V, e é muito simples aí, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos entrar num IF, tá? Então, IF o quê? Drinks, que é a nossa variável, mais concatenando com os bolos, se for igual a zero, então, não vai cobrar nada aqui de táxi e nem do serviço extra, permanece zero, tá? E aqui também a gente atribui aqui depois uma variável que recebe o drink, tá? Que é a bebida, mais o bolo e mais o serviço extra, tá? Então, atribui tudo em variáveis, observe isso, tá, pessoal? Que a gente está atribuindo aqui tudo em variáveis porque a gente não está trabalhando com banco de dados, tá? Depois a gente tem aqui o subtotal, ou seja, o total completo, tá? Incluindo aqui o subtotal mais o imposto, tá? Aqui já entra o imposto. Depois, a listbox, então, ele traz o valor, primeiro ele limpa, né, deleta tudo que está lá dentro, tá? E depois ele faz aqui a concatenação trazendo o valor de cada uma, tá, pessoal? Igual a listbox lá no rodapé vai inserir o resultado, ele limpa, põe aqui o sinal da moeda, eu coloquei esse L aqui porque eu estou em Londres, tá? Então, a moeda daqui é assim, aonde você esteja, coloca o símbolo da moeda, tá? E depois traz a variável de cada um, tá, pessoal? Trazendo aí todos os totais. Depois disto aí, vamos pedir ele para fazer o desconto do dinheiro que for pago, tá? Então, ele vai ter que fazer os cálculos, né, e bater com o dinheiro recebido. Então, é muito simples aí também, cria-se variáveis, não vou falar mais, tá, pessoal? Porque a gente não está trabalhando com banco de dados, estamos armazenando valores tudo em variáveis, tá? Então, presta atenção nisto aí. Então, ele vai pegar o que for recebido, tá, e vai armazenar na variável. Então, if cache foi diferente de zero, então, isto significa que algum valor recebido foi inserido lá na nossa caixa troco, tá? Então, ele vai armazenar, tá? Primeiramente, ela inicia com zero, claro, sempre quando se trabalha com variáveis, antes de inserir valores nela, elas têm que ser limpas, tá, pessoal? Se não, elas vão armazenando aí, coisa que não deve, tá? Então, ele vai pegar o preço, tá, que foi recebido e vai bater na variável que estiver recebendo o total, tá? Então, ele vai inserir na caixa de texto, tá? E vai trazer aqui a concatenação. Primeiro, ele limpa, insere o símbolo da moeda e traz o resultado. Depois, ele me retorna tudo isto aqui que está sendo variáveis para o nosso recibo, tá, pessoal? Então, presta atenção aqui. Então, vou pegar aqui do início, aqui termina, tá? Dá pausa aí. Vou só fazer isto aqui, ó, para que vocês peguem a tela toda aí. Isto aí, bacana! Então, depois que ele fazer todos os cálculos aqui de recibo, tá? De recibo de dinheiro e descontar do troco, então, ele entra aí no recibo. Podemos inserir o recibo aqui. Depois disto aí, podemos criar a função do nosso recibo, tá, pessoal? Então, vou dar um CTRL V aqui. É muita coisa que tem aqui, tá, pessoal? Eu já deixei aqui, ó, vem aqui no meu GitHub, tá? Procura aqui por recibo curso TKinter, tá? Eu deixei aí esse recibo aqui, tá? Aqui, ó, recibo curso TKinter, TX, tá? TXT e copia ele aí porque é bem grande, tá, pessoal? É muita coisa que tem que ser feita aí, tá? Então, copia esta função aí e traz pra cá, tá? Tá aí no meu GitHub. Então, vou fechar aqui. Então, pessoal, aqui vai pegar todos os valores, vai concatenar. Eu não vou explicar isso aqui porque já tá... Eu já expliquei isso tudo aí já em outros vídeos. Aqui eu coloquei, eu deixei aqui o nome das variáveis aqui pra que vocês tenham uma noção de qual é qual aqui, tá, pessoal? Então, eu caprichei aqui, deixei tudo bacana aqui, tá? Só pegar e estudar é muita coisa. Pra cá ainda tem muita coisa aqui, tá? Vai lá no GitHub, pega o código lá, traz aqui, põe aqui e faz os seus cóculos aí, tá? O que mais aqui? Vamos pegar agora a função contra o V e aqui ele vai simplesmente fazer a pergunta aqui. Então, a def exit window, tá? A nossa mensagem, tá? Então, vai fazer a pergunta deseja realmente sair do sistema. If, se a mensagem for igual a 1, então, isso significa que eu cliquei em sim, tá? Então, ele vai sair, vai sair do sistema. Else, ele abandona aí e não sai, tá? O que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar outra função aqui pra... Deixa eu só indentar aqui o código pra calculadora, né, pessoal? Então, contra o V, vou vir aqui acima e a variável sempre começa com zero, tá? O valor vazio, sempre fala isso aí. Depois vem aí a multiplicação, tá? De cada botão, tá? Então, temos aí o botão 7, 8, 9 e aqui vem, tá? Tá tudo aqui. Eu coloquei uma sequência aqui que eu gosto sempre de trabalhar, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Cria-se a função, tá? Global Calculator. Calculator é igual o quê? Calculator mais 7, tá? E depois ele vai adicionar aqui o que for digitado, o que for pego aqui na nossa variável, tá? No entry, tá? Então, é simples aí. Assim, repete para todos, tá? Faça aí o seu cálculo aqui, seu estudo. E vamos aqui até cá embaixo aqui, tá, pessoal? É cada um aí com o seu devido procedimento aí, tá? Então, tem ali 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depois temos aqui o zero, tá? Depois temos aqui o mais, tá? Que é o plus. Então, ele faz aqui o cálculo. Depois temos aqui a diminuição, né? Que é o tracinho aqui, né? Que faz aí... Aqui é mais. Então, multiplica. Ou seja, aqui soma. Aqui diminui. E aqui é a nossa barra, tá? Aqui é a nossa multiplicação. Aqui já é o ponto, tá? Aqui já temos aqui limpar tudo, tá? Que é o equals, tá? Ou seja, aqui ao limpar tudo, que é o clear. Então, ele limpa tudo, tá? E aqui é o equal, que ele vai multiplicar... Ele vai pegar o que a gente tiver lá, vai limpar. Depois ele vai pegar a variável e vai fazer o equal, aí, a igualdade com a variável que tiver armazenado na nossa calculadora, tá? Que é calculator, tá? Então, tá bacana aí. Vamos aqui criar outra função aqui agora para ativar e desativar as nossas caixas de texto, tá? Ou seja, as nossas variáveis. Só para limpar aí, tá? Deixa eu explicar aqui para que você entenda. Então, o que acontece aqui? Lá no meu café, if, tá? Variável 1, ponto get. Se for igual a 1, isto significa que tem algo lá, né? Então, quando eu clicar nela, tá? Quando eu clicar lá no botão rate, se ele for igual a 1, então, significa que eu cliquei. Ele vai ativar a caixa de texto para que eu digite o valor que eu tenho lá, tá? Ele faz o delete. Caso contrário, ele vai desabilitar. Ele vai limpar e vai deixar ela desabilitada, tá? Então, aqui habilita para mim digitar e aqui ela já desabilita. Ela fica ali para mim não inserir nada, tá? Isto aí segue com todos, tá, pessoal? Todas as bebidas, todos os bolos aqui, tá? Vem até o final, tá? É tudo aí. Não adianta vocês copiar bastante aqui, porque não sei como vocês estão fazendo. Se estiver acompanhando, então, fica aqui o passo a passo, tá? Agora, se você estiver fazendo tudo diferente aí, só tira aqui como base e verifica o seu aí, tá? Então, tem que ter atenção neste passo aí, tá, pessoal? Então, aqui tem todos os bolos, as bebidas estão para cima, já passei e depois eu fecho aqui o meu main aqui, tá? Então, eu creio que está perfeito aí, tá tudo bacana. Deixa eu salvar, vou salvar, save, ok. Vamos voltar lá no nosso arquivo, primeiro que a gente criou, que é o gui, né? Deixa eu pegar ele aqui. Eu fiz isso aqui, pessoal, para que vocês entendam aqui. Então, temos os nossos dois arquivos aqui, que é o gui.py e tem aqui o nosso método, que é o .py, que aqui é o front-end, tá? E aqui o back-end, tá? Então, o que precisa ser feito aqui é começar a ativar as nossas classes, ou seja, as nossas funções, que são os nossos comandos, tá? Isso aí, quem segue os meus cursos aí, já está careca de saber disso aí, tá? Então, eu vou começar a ativar aqui, ó, nos vídeos anteriores, a gente criou aqui todos os nossos botões, todos os nossos procedimentos aqui, ficou só o back-end ali. Por isso que eu fiz dois arquivos, para não ficar muito misturado aí, tá, pessoal? Então, é só ir aí desativando aqui o recibo, né? Então, ele vai receber o comando da classe aqui recibo, tá? Por exemplo, aqui, ó, cadê ele? Tá aqui, ó, def recibo, tá? Ali, ó, receipt, receipt, tá? E, assim, com os outros aqui, já é o de limpar tudo, tá? Em cima ali também. Então, eu só vou ativando aqui, nos nossos botões, conforme aqui, é, cada um, tá? Então, não esqueça disso aí, aqui, já da calculadora. Então, já vou aqui, é, não vou ficar aqui esperando muito tempo, porque vocês já têm isso aí, dos vídeos anteriores. Então, não precisa aqui de ficar, é, falando aqui, o que é isto, o que que é. Então, deixa eu desmarcar aqui, ou seja, descomentar. Então, é muita coisa aí, pessoal, para fazer na mão, é, o Python é isto aí mesmo, tá? aqui, ó, limpar, é, o que mais aqui, os, aqui, tá? Agora vem os checkbox, para que eles aceitam o clique de um e o clique de outro, tá aqui, tá, pessoal? A gente tem essas variáveis aqui, eu não sei se eu mostrei, mas a gente tem que criar essas variáveis, variável 1, variável 2, cá em cima, aqui, deixa eu ver se eu coloquei, ou não. Não, a gente não colocou, e nem aqui, né? Então, vamos fazer assim, eu vou pegar aqui, e já volto. Isto aí, bacana, então, vamos pôr elas aqui, eu vou pôr aqui, logo abaixo do nosso título aqui, tá, pessoal? Que é do arquivo gui, tá? Não, não esqueça disso, vou dar um ctrl V, então, aqui, simplesmente, vamos, é, desmarcar aqui também, tá? Então, essas daqui, são as variáveis, para que, é, aceitem os nossos cliques, tá, lá no, é, no, 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 no botão, no rádio, lá no ready button, tá? Então, essas daqui, são as variáveis, as variáveis, um, dois, três, quatro, e blá, 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 tá? Nome de variáveis, é, sempre eu falo aí, nos cursos, que é conforme, é, melhor para você, memorizar, tá, pessoal? Isso aí, é muito importante. É, depois disso aí, também, a gente tem que importar aqui, o nosso arquivo, métodos, aqui, senão, não funciona, tá? Então, é só pôr aqui, muito simples, então, é só colocar aqui, em post, eu vou fazer aqui mesmo, qual é o nome do nosso arquivo? Methods, né? Observe aqui, tá, pessoal? Tem que ser igual, igual o que a gente deu no, no arquivo, tá? Ó, methods, no meu caso aqui, tá? E vou importar ele, S, A, M, vocês viram essa variável aqui, não viu? Em alguns campos aqui, que eu mostrei, principalmente, cá, no, a gente especificou aqui, tá? Então, é isto aí, deixa eu só voltar aqui, então, vamos continuar aqui, pessoal, a gente parou, aonde, isto aqui, que estava faltando, as variáveis, dos cliques, aí, eu voltei lá, acima, então, vá 1, que são os checkbox, né? Então, elas, os cliques lá, para ela aceitar o clique, de um e de outro, tá? Aqui, tá, pessoal, mas, Renando nestas variáveis aqui, a gente já tem elas tudo chamadas aqui, tá? Então, a gente só está desmarcando aqui, se você não assistiu os vídeos anteriores, assiste aí, porque senão, vai encrencar aí, tá? Então, só vou desmarcar aqui, isto aqui, já foi tudo explicado em vídeos anteriores, então, já não me cabe aí ficar explicando, então, vamos só, é, tirar aqui, 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 eu também estou dando bobeira, se eu fizer isto aqui, ó, vamos aqui selecionar tudo, deu um branco na memória agora, faça isto aqui, vem aqui em format, e on comment, então, ele descomenta tudo aí, estava boiando aí, agora que eu me lembrei, estou acostumado a trabalhar mais aí, com o, o code, né, com o Visual Studio Code, então, passa aí despercebido, é, deixa eu salvar aqui, deixa eu salvar este, deixa eu salvar os dois arquivos, e vamos executar, sempre executa pelo método, tá, pessoal, então, vamos executar, não pode dar isto aí, não deu erro nenhum, então, já está aí tudo bacana aqui para a gente, o nosso cabeçalho aqui do recibo, vamos ver a calculadora, 7, por exemplo, vezes 2, 14, isso está funcionando, beleza, vamos pôr aqui, 14, por exemplo, aqui, dividido por 2, vai ser igual a 6, isso aí está bacana, está funcionando, aqui, quando eu clico, ele me libera aqui, este zero aqui, que eu estava referindo, aquela hora, então, se eu pôr aqui, quantidade 1, bolo, vamos pôr, quantidade 1, se eu pedir aqui o total, ele traz aqui, total da bebida, que a gente colocou lá, total do bolo, aqui, serviço extra, aqui, o cliente paga, que é incluindo o imposto, total, e o total do custo, que é o, incluindo tudo aqui, então, se deu 17,90, se eu pagar com 20, e pedir o total, então, o troco é 2,10, se eu pedir o recibo, ele traz tudo aqui, o que foi comprado, o item, quantidade, que ficou, meio, era bom, se tivesse ficado, um abaixo do outro, mas é só, lá no recibo, colocar mais espaço, tá, pessoal, é só, é, lá, é, dar enter, lá nos espaços, e organizar, aqui, vocês, é, configura aqui, conforme queira, tá, então, ele traz lá, o latte, que foi vendido, 1, 2,10, e o bolo, aqui, tá, 1, 12, então, ele faz aqui, ó, custo da bebida, né, 2,10, custo do bolo, 12, serviço extra, 1, imposto, 2,80, total, 17,90, foi pago em dinheiro, 20, o troco, 2,10, tá, então, aqui, a calculadora, a gente já, conferiu, tá, funcionando, se eu limpar, ele limpa tudo aqui, e zera tudo aqui, pra gente também, então, ele pede aí, quero que sim, então, lá, ele desabilita os nossos, com as nossas caixas, de imposto, tá, funcionando aí, pessoal, sai, sim, ok, e tá aí, então, pessoal, o que que foi feito aí, foi feito muita coisa aqui, tá, por exemplo, aqui, eu vou ir passando aqui, este aqui é o nosso arquivo, guip, uai, tá, então, eu vou ir passando bem devagar aqui, vai dando, pausa no vídeo, e ver se vocês estão aí, correto, tá, então, pega dali, vamos ir descendo aqui, por exemplo, aqui, vou ir descendo aí, vai conferindo, vê se tá tudo certo aí, o de vocês, tá, pessoal, ali tem o total, o list box, depois, vem ali, outra list box, os text, vem aí, o latte, express, depois vem, é, um monte de coisa aí, tá, que são as bebidas, tá, depois vem, opa, depois vem os bolos, tá, tudo aí, bacana, depois vem os botões, não é isto, não é isto, aí os botões, é, limpar, e os demais, vamos aí, depois vem os botões das calculadoras, não é isto, todos, todos eles aí, tá, até o zero, três, depois vem o botão x, depois vem o zero, depois vem o ponto, depois vem aí o igual, depois vem, o botão de divisão, vem ali o de limpar, depois o custo de bebidas, depois custo dos bolos, depois serviço extra, dinheiro que foi pago, o imposto, depois vem o subtotal, depois vem, é, o troco ali, depois vem os labels lá, bebidas, bolos, depois vem, aqui os checkbox, não é isto, que a gente tem lá, o café 4, depois café 5, café 6, 7, 8, 9, e, depois vem os bolos, então, vai dando pause aí, confere, tá tudo aí bacana, igual o meu aqui, tá, então, tá perfeito aí, depois temos aqui, o arquivo, vamos pegar agora o arquivo, o método, aqui, tá, que se fala, methods, tá, então, vamos pegar aqui de cima também, então, aqui faz os imports, tá, aqui são as funções, são muito importantes, depois vem aqui, lá, teve, vem aí, o loop ali embaixo, depois vem a primeira, é, função aí, né, que é, as do, listbox, e tudo mais, depois vem os cafés, né, e os bolos, aí fazendo o set das, é, entries, tá, depois vem aqui, para desabilitar elas, depois a gente configura aqui, ou seja, a gente, é, passa os valores ali, para as nossas variáveis, aqui a gente limpa ali, né, dá mensagem, eles querem cancelar ou não, depois temos a total, a total, tá lá no GitHub, não esqueça disto, ou seja, tá, eu só pus, eu acho que, a soma ali, não foi, então, deixa eu voltar aqui, isto, tá aí a total, ah, não, é a recibo, que tá lá no GitHub, isto aí, tá perfeito, aqui são as, nossas multiplicações, das variáveis, ali a gente atribui tudo, na variável, drink, drink e cake, depois a gente faz, uma verificação, se tá a zero, e, depois aqui, a gente atribui, aqui, os, os valores, aqui também, em variáveis, deixa eu puxar aqui, para que vocês, vejam, tá, perfeito aí, isto mesmo, tá tranquilo, até aqui, aí, depois vem o recibo, que eu deixei, lá no GitHub, tá, pessoal, então, não vou, mostrar aqui, porque, tá, lá no GitHub, pega lá, depois vem aqui, os nossos rodapé, lá na, que é o curso de bebida, curso de bolo, blá, 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 ali, pagando em dinheiro, troco, depois vem, é, as, a de fechar ali, a função, para fechar, a, o programa, depois vem a calculadora, vai até ali, no botão, cinco, embaixo ali, depois do cinco, vai até o um, depois do um, vem o zero, do zero, vem até, ali, sinal de, é, multiplicação, tá, depois do multiplicação, ali, vem até, aqui, no lá, teve, a, desab, é, limpando, né, quando ela ativa, e desativa, a, as caixas, de texto, latte, depois express, depois, wise, valley, caputino, african, american, depois vem o, iced cap, iced milk, depois vem o, school, sunday, jonant, o east, depois vem, legos, skilburn, depois vem o, colton, queen, depois o, pyramid, depois, o final, então, tá aí, pessoal, espero que vocês, consigam, aí, fazer, bacana, aí, eu vou terminando, aqui, este curso, e volto com outro, um abraço, tchau, tchau, e, tchau, Obrigado.